Querido amigo Antônio Hermírio, Deus o tenha num ótimo lugar que você merece, você foi um grande amigo e um grande amigo de todos que aqui ficaram, eu vou tomar a liberdade de tocar a sua música preferida que a gente sempre fazia nas festas maravilhosas e na sequência, o frec sinatra irá continuar esta música, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL